REST IN PEACE, GOT A G Criminal, motherfucker, vida má, vida louca, giroflá Gira à toa, se não dá, se é cova, baby, bye Vamo embora, ver o mundo tá lá fora, baby, acorda Não sou homem para ti, cachorro E o Deus sempre quis, outro futuro para ti Olha à tua volta, nunca serás feliz aqui Tu não sabes quem criou o gueto, foram nazis Um bando de criminosos, um bando de verdadeiros giz Comeram mambo, comeram até raiz Encheram o banco, com a miséria de um país Eu vou rodar, eu vou rodar daqui E se eu me orientar, eu vou voltar para ti Cota Sérgio, não mandes os putos para o colégio Prisão para putos, nunca foi remédio Há traumas que seguem no escuro até o túmulo do cemitério Filho de preto, na mão de destaque, é um brinquedo Há vezes que ser fechado no gueto pode ser pior O diabo está no beco, é gueto É alt-law, mas não é o que topo Que resolve o problema do meu senhor Cria os filhos com amor, eles são homens de valor Droga, diga lá, cuidado com essa mina Meninas, fio de tal, vem ao mundo Todos os dias, será que esperam por nós? Quando a coisa complica, será que vão onde for? Mas quando for, mas nega, isso é mina para curtir Ou é mina para casar Deixa o tempo de decidir, deixa o vento de superar Deixa o barco andar Deixa o barco andar I love you, gangster I love you, gangster I love you, gangster But you gotta be a man You gotta be a man, boy You gotta be a man I love you, gangster I love you, gangster Tchau, tchau.